O Cruzeiro vence o Juventude e consegue a penúltima vaga nas quartas de final do Brasileiro. O time entra em campo para fazer o que tem que ser feito. Três minutos de jogo, escanteio, Marcelo na área e 1 a 0. Na sequência, não é repeteco, é mais um escanteio. É Marcelo na área, fazendo tudo igualzinho, só que o placar é diferente, 2 a 0. Para mudar os ares, que tal agora uma tabelinha na entrada da área? Marcos Paulo acerta e 3 a 0. No segundo tempo, o Cruzeiro volta classificado e mais animado. Cruzamento de Gustavo, Alex Alves tenta e no rebote, Wagner faz o quarto. Por último, o quinto. Alex Alves na arrancada, é ele e a bola na rede. Festa azul, 5 estrelas, classificação de mão cheia. Essa história já terminou, mas tem uma outra que começa no fim de semana. A torcida merece essa festa, mas nós jogadores continuamos com a mesma tranquilidade, a serenidade, preparando já para o próximo jogo. E graças a Deus o Cruzeiro está de parabéns, está classificado e agora é pensar no playoff. A meta é o título, com certeza. O Cruzeiro está de parabéns, está classificado e agora é o título, com certeza.